A construção da Escola Municipal do Jardim Esmeralda está 65% concluída. A empresa inicialmente responsável pelas obras não andava com os serviços, o que fez com que a administração municipal cancelasse o contrato e abrisse nova licitação neste ano para dar continuidade às obras. A nova construtora já vem trabalhando e atualmente executa os serviços de colocação de caixilhos, emboço, reboco, cobertura, execução de piso e instalações elétricas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a unidade vai atender 360 alunos em ensino integral, do primeiro ao quinto ano. A construção da Escola do Jardim Esmeralda conta com investimentos de R$ 3,5 milhões, liberados pelo governo federal por meio do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.